Olá pessoal, aqui é o professor Matheus e hoje, hoje, a gente vai falar de Being Active, que é o nome da nossa unidade 3, do volume 2, no livro 2, unidade 3, beleza? Being Active, que é selo ativo, tá bom? Being Active, alright? A gente vai falar de várias atividades que nossos colegas fazem, vamos lá! First one, a primeira, Cycling, Cycling, Cycling é andar de bike, bom? Mas não andar de bike a passeio, Cycling é corrida de bike, quando você pratica mesmo para você melhorar, this is Cycling, 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 alright? Very good. Now, Swimming, Swimming, ok? Swimming, que é natação, Swimming, nadando, beleza? Swimming. Now, dance, 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 dançar, dance, alright? Dance. Agora, a gente vai falar de Play. O Play, a gente usa para várias atividades. Até agora, a gente aprendeu Cycling, que já era praticar ali de andar de bike, Swimming, que já era praticar natação, Dance, que já é o próprio ato de dançar, e agora a gente vai aprender coisas que a gente consegue falar usando o Play. Por exemplo, Play Basketball. Play Basketball. Ok? Jogar Basketball. Ok? Jogar Basketball. Ok? Jogar Basketball. Play Basketball. Very good. Now, Volleyball. We play Volleyball. Play Volleyball. Joga Volleyball. Então, Jogar Volleyball. Então, Jogar Volleyball. Alright? Excellent. Então, Hockey. 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 Sabe aquele gelo? Hockey. A gente também usa Play. Play Hockey. Jogar Hockey. Play. Play Hockey. Ok? Very good. Vocês sabiam que tem Hockey sem ser no gelo? Esse é um Hockey aí de campo. A gente chama de Field Hockey. Field Hockey. E a gente também usa Play. Play Field Hockey. Se você joga esse Hockey que é no campo, Play Field Hockey. Alright? Very good. Play Baseball. We play Baseball. Então, jogamos Baseball. We play Baseball. Ok? Mesma coisa, então. Jogar Baseball. Play Baseball. Very good. Futebol. American Football. Futebol. Ok? Então, Futebol Americano. Futebol. Que é Play também. Play Futebol. Play Futebol. Jogar Futebol. Agora sim, o Futebol que a gente conhece. Play Soccer. Jogar Futebol. Play Soccer. Ok? Play Soccer. Play Soccer. Jogar Futebol. Existem algumas atividades, alguns esportes em que a gente pratica, né? Então, a gente não dança, a gente não joga, a gente pratica. Por exemplo, Karate. Vamos ver? Karate. Estranho, né? Estranho, né? Parece só que a gente está tentando gourmetizar o Karate. Karate. We practice Karate. We practice Karate. Viu o que eu falei? A gente não play, a gente não dance, a gente não sweeping, nem cycling. We practice Karate. Vamos, a gente pratica Karate. Alright? Galera, por hoje é só. Bom, a gente viu alguns esportes, alguns tipos de atividade física, que a gente vai continuar falando por mais um tempo. Então, na próxima aula, a gente vai aprender a usar esse vocabulário com outras frases lá da nossa unidade. Ok? Vejo vocês na próxima. Um beijo no coração. Bye, bye. Tchau, tchau, tchau.